Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Hoje eu vou baixar aqui a ISO, a gente fala ISO que é a mídia do PIN Linux. Esse é o endereço dele, ó, tá no SERS, SERSFORG. Eu recomendo que você vá, às vezes você não consegue baixar aqui pelo Chrome, porque o Chrome tá bloqueando. Eu recomendo que você vá aqui pelo Firefox, ó. Então, vem aqui em Arquivos, ó, Files. Eu vou baixar esse aqui, ó. Eu já até baixei, é só clicar aqui no Old Machine, ó. Que é a versão para computadores mais antigos. Você clica aqui e baixa o arquivo. E agora nós vamos colocar no PEN DRIVE. Se você assistiu o vídeo anterior, procure ver a playlist aqui, ó. PEN DRIVES. Para colocar a ISO dentro do PEN DRIVE, eu vou usar dois programas. Eu vou usar o RUFOS. É, eu vou colocar pelo RUFOS para formatar o PEN DRIVE. E vou fazer um outro PEN DRIVE depois do IUMINI, que eu vou fazer um PEN DRIVE MULTIBOOT. Então, vamos lá. A ISO eu já baixei. Eu vou colocar o PEN DRIVE aqui. Eu vou colocar dois. Quando você faz o PEN DRIVE pelo Balena Etcher, por exemplo, ou pelo Linux, ele modifica o tamanho do PEN DRIVE. Nós vamos ver isso aqui, ó. Então, o link está na descrição aí para você baixar, ó. Deixa eu pôr assim. Ele está aqui em DOWNLOADS, ó. Observe aqui que no meu computador, ó. Tem um curuminho aqui. E o outro PEN DRIVE não está nem aparecendo. Ó. Esse aqui é um PEN DRIVE de 4 GB. O outro PEN DRIVE não está aparecendo. Então, nós vamos abrir o RUFOS. Procure ver aquelas playlists lá, ó. Nós vamos primeiro formatar o PEN DRIVE, né. Vou usar esse programa aqui, o RUFOS, ó. Deixa eu ver se está gravando aqui, porque às vezes eu esqueço de apertar aqui. Tá. Eu tenho um PEN DRIVE de 7.8, que não está aparecendo ali, porque o formato está diferente, ó. E tem um de 4 GB. Eu vou colocar o PEN nesse de 4 GB. Então, aqui eu já posso selecionar, porque ele já formata, ó. Eu venho aqui. DOWNLOADS, PEN. Eu vou usar essa primeira opção aqui, ó. Se não der certo, eu faço na segunda. Então, vamos lá, ó. Não conseguiu, ó. Está vendo? Então, eu vou tentar a segunda, ó. PEN. Vou gravar no modo DD. E vamos ver se ele dá o BOOT. Se não der certo nesse, eu tento o BALENA HATCHER. Está escrevendo a imagem aqui. Vou dar uma pause no vídeo. Pronto, ele já terminou. Está vendo, ó. Agora o PEN DRIVE está aqui. Está limpinho, ó. O disco. Deixa eu atualizar aqui. Atualizar. Ah, o Windows não está mostrando. Tem que tirar e colocar o PEN DRIVE de novo. Se o Windows meu aqui está meio... Bom, agora eu vou corrigir o outro PEN DRIVE, ó. O de 7.8. Eu só vou formatar, ó. Eu vou escolher aqui não inicializável. Porque ele não está aparecendo aqui. Vamos ver se aparecem os dois aqui. Aqui é bem rápido. Ele vai apagar as partições, ó. No canal, naquela playlist lá, tem um vídeo agora. Ele apareceu aqui, ó. Ah, tá. Como eu gravei no modo DD, aquele PEN DRIVE de 4 realmente não aparece aqui. Porque o Windows não reconhece. Mas o de 7.8, ele conseguiu recuperar. Tá vendo? Ele grava dois arquivos aqui dentro, ó. Bom, então o próximo vídeo. Eu já vou fazer o boot. Mas eu tenho que conectar um outro HD aqui. Porque eu vou instalar em outro HD. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E compartilhe o vídeo. E compartilhe o vídeo. E compartilhe o vídeo.